O PSD quer debate profundo sobre transparência, roteiro sobre conhecimento em todo o país e a duplicidade do Bloco de Esquerda. Bem-vindo ao PSD-TV. O PSD pediu o adiamento da votação das medidas sobre transparência. O líder parlamentar Hugo Soares quer um debate mais profundo sobre estes temas, já com a nova liderança do PSD. E entendemos que hoje mesmo, na reunião que terá lugar logo à tarde na Comissão Eventual para a Transparência, vamos pedir o adiamento da votação, do início da votação, das várias propostas que estão em cima da mesa. Fazemos este pedido às restantes bancadas por duas razões essenciais. A primeira porque, como parece ser transversal aos deputados de todos os grupos parlamentares, esta é uma matéria que merece ser refletida, merece ser maturada e merece ser, sobretudo, discutida entre todos os grupos parlamentares. E esta é a primeira razão do nosso pedido de adiamento. E a segunda razão é que me também parece evidente, e pareceu também às colegas e aos colegas deputados do PSD, que a nova liderança do PSD que tomará posse, que será entonizada no próximo dia 18 de fevereiro, deverá ter uma palavra também a dizer sobre estas matérias. E entendemos que esta discussão deve ser feita também com a liderança do Dr. Rui Rio. O governo não tem uma política para o conhecimento. A vice-presidente do grupo parlamentar, Margarida Mano, criticou a falta de verbas devidas ao ensino superior e o anúncio de fundos que nunca chegam às empresas. O Partido Social Democrata apresentou oportunamente seis iniciativas legislativas relativas ao conhecimento e criação de valor. E estamos neste momento a realizar um roteiro em diferentes distritos do país, por instituições de ensino superior, instituições de interface, outras entidades públicas e empresas. Infelizmente, o contacto direto com os atores do desenvolvimento revela e confirma também a ausência de uma ação governativa orientada para o sucesso da valorização do conhecimento. revela a preocupação com o desinvestimento no ensino superior e na ciência, onde a despesa total em 2016 desce 1,3%. O programa em interface do governo não chegou ao terreno e em demasiadas situações ouvimos das lideranças científicas e tecnológicas que exclui as suas organizações por razões incompreensíveis ou pelo menos não explicitadas. O deputado Emílio Guerreiro acusou o Bloco de Esquerda de apoiar e criticar o governo, ao mesmo tempo, no debate sobre o empasso dos trabalhadores da antiga triunfo. O Bloco de Esquerda traz-nos hoje este debate de atualidade. E pensava eu que este seria o momento de viragem neste tipo de debates. Que seria o momento em que o Bloco de Esquerda deixasse esta duplicidade política que o caracteriza. Já é tempo, Sra. Deputada, de assumir as suas responsabilidades. O tempo onde há segunda, quarta e sexta estão com o governo e nos outros dias da semana se estão na oposição. Não necessitam de reunir com os seus ministros à porta da fábrica. Fazem-no semanalmente em gabinetes. É isso. Pedro Passos Coelho acompanhou a tomada de posse da nova Comissão Política Distrital de Lisboa da Área Oeste. O presidente do PSD esteve ainda na tomada de posse dos novos dirigentes da secção do PSD de Torres Vedras. No Povo Livre esta semana, o encontro entre Pedro Passos Coelho e Rui Rio, a falta de respostas do governo sobre o Monte Pio e o roteiro dos deputados do PSD sobre a valorização do conhecimento. Por hoje é tudo. Não deixe-te acompanhar a preparação para o nosso 37º Congresso Nacional. Até à próxima semana. Se orienta por uma filosofia e uma concepção social-democrata. No nosso projeto, que é o mesmo. Na nossa riqueza, que é cada vez maior. O mérito é vosso. Muito obrigado, caros amigos e companheiros. Há uma conclusão. É a saudade imensa de Francisco Sá Carvalho. Construir o Estado Democrático. A terra que todos tanto amamos. Portugal. Continuar a cumprir Portugal. É isto que iremos todos juntos fazer por Portugal. Com Portugal, por Portugal, viva o PSD! Se somos todos em conjunto, amamos Portugal, adoramos Portugal. Nós não desperdiçaremos todos os ensinamentos e experiências que ganhámos. Viva o PSD! Viva Portugal! A bem de Portugal e dos portugueses, conto com todos vós. Mas também muito confiante naquilo que podemos e devemos fazer por Portugal e pelos portugueses pelos próximos anos. É de que o PS, principalmente o Governo, têm feito passar, nos últimos meses, desde as autárquicas, uma narrativa no sentido de passar a ideia de que a descentralização não avança ou está atrasada por indefinição do PSD. Nada mais falso.